Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje, vou mostrar os perfumes mais usados durante o mês de março. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like, seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Dando início ao vídeo, eu vou mostrar os perfumes mais usados durante o mês de março. Houve perfumes aqui que eu repeti, que eu usei vários dias. E aqui houve dias quentes, dias chuvosos, dias refrescantes e dias frios. Então deu para usar bastante perfumes diferentes, perfumes até que eu estava com saudades de usar. Gente, eu vou mostrar os perfumes, na verdade por imagem também, mas não vou entrar muito em detalhes, porque a maioria deles já tem vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre cada um deles. Os que não tem resenha, tem alguns vídeos. Mas enfim, dá uma procuradinha, dá uma pesquisadinha aqui no canal, que vocês vão encontrar todos eles. Dando início então, Elisette, o Boticário. Esse perfume, na minha opinião, ele parece muito, muito, muito com Narciso Rodrigues, For Hair, a versão Eau de Parfum. Quem conhece, quem já usou, já sabe do que eu estou falando. Ele lembra bastante também o Uma Tarde na Toscana, da Marrogani. Porém, o Elisette, o Boticário, ele tem uma fixação melhor. Ele é um perfume assim, que tem cheiro suave, porém, é um perfume que também, mesmo se tratando de um cheiro suave, ele não passa despercebido, tem uma fixação maravilhosa na minha pele. É um perfume que lembra limpeza, é um perfume elegante, é um perfume que dá para se usar em dias quentes. Ou seja, é um perfume prático, é um perfume versátil. Para você que não gosta de bombas, você que não gosta de perfumes doces, com certeza você vai gostar muito do Elisette tradicional de Boticário. E você que usa somente ele e acha que a fixação não está ótima ainda, não está adequada, do jeito que você gostaria, indico você usar junto com o creme acetinado. O creme acetinado, ele ajuda a potencializar melhor a fragrância, né? Dando uma fixação melhor. Esse perfume é maravilhoso, gente. Vale a pena vocês conhecerem o Elisette tradicional de Boticário. Eu já estou terminando de secar um vidro e já tenho um outro aqui para abrir. Próximo. Acordes Harmonia de Boticário. É um perfume que lembra limpeza, pessoas que acabou de sair do banho. Porém, na minha pele, ele tem uma fixação absurda. Eu indico para você usar tanto ele quanto o Elisette de Boticário em dias quentes. Só esse perfume aqui, o Acordes Harmonia, ele tem uma fixação, ele exala bastante. Vale a pena, se você que não conhece, conhecer. Próximo. Floratamor de Lavanda, de Boticário. Esse perfume, gente, ele tem uma fragrância tão leve, tão aconchegante. Algo que traz bem-estar, conforto. Algo que traz calma, sabe? Sabe aquele dia que você não quer um perfume tão forte, mas você quer se sentir cheirosa, um cheiro leve? Eu indico para você o Floratamor de Lavanda. Na minha pele, a nota de lavanda se destaca mais. Porém, eu gosto muito de usar esse perfume para dormir. Quase todos os dias eu uso, tanto que o meu perfume já está acabando. Eu uso ele junto com o hidratante Lavandinha. Gente, que delícia que fica. Que perfume, que sensação maravilhosa para dormir. Gente, isso daqui, na verdade, ele serve como calmante, eu acho. Algo assim para te deixar bem calminha, para dormir um sono bem tranquilo. Próximo. O Nascences Natura. Aqui houve dias refrescantes, dias chuvosos e eu até que, enfim, consegui usá-lo. Já estava com saudade de usar essa super bomba aqui da Natura, o Nascences. Esse cheirinho que lembra cheiro de caramelo, algo bem doce. Gente, é maravilhoso esse perfume. Mas, somente para dias refrescantes e dias frios. Próximo. O Nascences Natura. Esse aqui eu uso junto com o hidratante para potencializar a fragrância. Gente, esse perfume também é algo diferenciado. Não é aquele perfume que chega chegando, porém, é um perfume que você não passa despercebida. Algo maravilhoso. Muito, assim, elegante esse perfume. Tem resenha aqui no canal, tanto dele, quanto do Acordes Harmonia, do Unascences. Tem vídeo recente aqui, onde eu faço uma comparação entre todos os Unas de Natura. Então, para você que busca algo, assim, na família Una, que não quer chamar muita atenção. Algo, assim, que vai te deixar cheirosa e elegante ao mesmo tempo. Eu indico o Una Tradicional de Natura. E use também o hidratante para potencializar melhor a fragrância. Próximo. Única e as Cosmetics. Gente, esse perfume, ele é similar. Ele lembra muito o La Vie est Belle. Na minha opinião, ele lembra o La Vie est Belle na versão Eau de Toilette. E.D.T. Ele é um perfume maravilhoso para você que busca um La Vie mais calmo. Ou seja, um La Vie mais calmo, porém, você não passa despercebida. A semelhança desse perfume com o La Vie est Belle ou de Toilette é incrível. Eu já testei vários dupes do La Vie. E, sinceramente, falando para vocês, eu nunca vi algo tão parecido como o Unica e as Cosmetics. Tem resenha aí no canal. Dá uma pesquisadinha para vocês poderem saber mais detalhes do Unica e as Cosmetics. Eu amo o La Vie. O La Vie é a minha fragrância favorita entre os perfumes... Assim, é uma das fragrâncias favoritas entre os perfumes importados da minha coleção. E eu estava em busca de um La Vie mais calminho para usar no dia a dia, inclusive em dias quentes. Esse aqui, gente, o Unica da Yes Cosmetics, você pode usar no dia a dia, em dias quentes. Porque ele não te sufoca. É algo que te deixa cheiroso o tempo todo. É algo maravilhoso. Indico e recomendo. Eu estou até, assim, pensando em adquirir mais perfumes da Yes Cosmetics. Porque é uma marca, assim, que tem muita qualidade, na minha opinião. Assim que possível, eu vou estar comprando outros. O Na Intenso, Natura. Gente, esse perfume é maravilhoso. Que docinho elegante. Não é um docinho bobinho, não. É um docinho de mulherão, sabe? Algo, assim, maravilhoso. Compensa vocês conhecerem. Eu consigo usá-lo em dias quentes. Eu consigo usá-lo em dias refrescantes. É um perfume prático para todas as horas. Porém, levem na bolsa, porque ele precisa ser reaplicado. Próximo. Mais um aqui da Yes Cosmetics. Esse é a fragrância número 12. Esse é inspirado no 212 da Carolina Herrera. Aquele que tem a embalagem prata. Gente, também nunca vi um dupe ser tão parecido do quanto a esse aqui com o 212 da Carolina Herrera. E ele tem uma fixação maravilhosa. Tanto que o meu 212 já está no final. E eu não vou comprar o original. Porque esse aqui me agradou muito mais. Indico para vocês conhecerem. 12 e as Cosmetics. Inspirado no 212 da Carolina Herrera. É um perfume também que eu indico para todas as ocasiões. Ele tem uma fixação. Ele projeta. Ele é maravilhoso. Gente, para você que não quer comprar ou para você que não tem condições de comprar o 212. Eu indico para você. Esse aqui tem um excelente custo-benefício e qualidade. Que é o que a gente, assim, busca, né? Não somente o perfume ser parecido. Porém, a qualidade também tem que valer a pena. Tem que fixar, tem que exalar, né? Tem que ter qualidade. Próximo. Kayak Aventura de Natura. Esse perfume, ele é maravilhoso. Dizem ser parecido com o Tommy Girl, né? Não tem o Tommy Girl aqui. Com certeza eu vou comprá-lo. Mas, na minha opinião, ele é parecido com o Lodicei e Sem Miyake. Tanto é que tem aqui também nos usados do mês, né? Esse aqui, gente, você que busca um floral refrescante. Algo maravilhoso para usar sem moderação no calor, para te deixar cheirosa, para exalar, projetar, para as pessoas sentirem o teu cheiro. Para você ficar, assim, com aquele cheiro elegante o dia a dia. Eu indico para você o Kayak Aventura de Natura. É maravilhoso. Eu não tenho o Tommy Girl, então eu acho que ele se parece muito com o Lodicei e Sem Miyake. Na minha opinião. Quem tem aí os três, deixa para mim nos comentários. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Próximo. Love Animale. Esse aqui, gente, eu usei junto com o hidratante de leite, o Boticário. Gente, que junção maravilhosa. Esse aqui é um docinho. Ele lembra bastante o Pink Sugar. Tem resenha aí no canal, onde eu falo sobre ele também, né? Ele é maravilhoso, gente. Compensa vocês conhecerem. Você que é formiguinha, que gosta de perfumes na linha do Egeodote, Pink Sugar, Billion Woman Love. Então, vocês que gostam dessas fragrâncias, com certeza, vocês vão gostar do Love Animale. Porque ele é um perfume doce, 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 de presença. Ele é marcante. Ele tem uma excelente projeção e fixação. E a dica é, usem junto com o hidratante de leite, o Boticário, que vocês vão gostar bastante. Próximo. Grace La Rose Sublime Renaudet. Gente, esse perfume, você que busca um perfume com cheiro de boneca moranguinho, se joga nessa fragrância. Você que busca um perfume que se parece muito com o descontinuado, faz-se intensa a natura, se joga nessa fragrância aqui, porque são parecidíssimos. Ele, o Grace La Rose Sublime, ele não é algo bombástico. Porém, você se sente cheiroso o tempo todo. É um docinho confortável, não precisa ser reaplicado. Gente, é maravilhoso essa fragrância. Eu já indico pra vocês conhecerem. Traduções 21 Rinodet. Parece muito com hipnose da Lancome. Gente, eu já fiz backup desse perfume. Vocês acreditam que eu já tô comprando? Aos pouquinhos que eu vou conseguindo, porque as traduções estão saindo de linha. Porém, a notícia que eu dou pra vocês, eu até tinha feito um vídeo aqui falando que eles seriam descontinuados. Eles não vão ser continuados. Eles vão ser mudados de frasco. Eles vão começar a fazer parte da linha dos produtos fabricados pela Rinodet. Porém, não com o nome de traduções e não mais com esse frasco. Enfim, assim, porém com outro frasco. Mas só vão continuar os traduções mais vendidos, tanto na linha feminina e masculina. Tenho certeza e vamos torcer pro 21 voltar. Porque ele é uma fragrância maravilhosa. Gente, toda vez que eu uso esse perfume, não tem quem não pergunte que fragrância, que perfume é esse. E a hora que eu falo qual é e de onde ele é, as pessoas não acreditam. Eu falo, pode ver, pode conferir, dá uma pesquisada, procurem. Como esse daqui eu não levo na bolsa porque ele não precisa ser reaplicado, então eu não tenho como comprovar, mostrar o frasco pra quem pergunta. Mas, gente, é um perfume de excelente qualidade. Eu prefiro muito mais o 21 do que o próprio Hypnose. Tem resenha aqui no canal, tanto dele quanto o Grace La Rose Sublime. Essencial Elixir. Gente, esse é um perfume que na minha pele se destaca mais o cheiro da rosa. Ele tem uma fragrância muito diferenciada, é um perfume de qualidade. Indico pra vocês conhecerem, tem resenha aí no canal. Dê uma pesquisada. Ele tem uma fixação e projeção boa, porém, eu acho que precisa ser reaplicado, pelo menos na minha pele. Acho que ele combina mais pra dias refrescantes. Dias de calor ele vai sufocar um pouco. Esse aqui é o L'Odisei e Sem Miyake. É um perfume refrescante, indicados para todas as ocasiões. Porém, na minha opinião, eu gosto de usá-lo mais em dias quentes. É um perfume que super, super fixa na minha pele. Não precisa ser reaplicado. É um floral maravilhoso, refrescante. Indico vocês a conhecer. E quem não pode comprar, quem não quer investir no importado, com certeza indico o Kayak Aventura, porque são parecidíssimos. Gente, esse foi o último perfume dos mais usados aí do mês de março. Deixe aí a opinião no vídeo aí pra mim. Deixe os seus comentários. Gostaria de saber a opinião de vocês. E se vocês querem que eu faça mais vídeos dos perfumes usados durante o mês. Eu não consigo fazer usados durante a semana, porque o que acontece? Eu não separo tantos perfumes pra usar na semana. Eu simplesmente abro o armário, dou uma olhada e escolho na hora. Dependendo do clima, como está, ou se é dias que eu vou sair, ou se é dias que eu vou ficar em casa. Então, eu deixo pra escolher tudo na hora que eu vou usar. Então, às vezes, eu posso não lembrar tudo que eu usei durante a semana. Então, fica um pouco difícil pra eu gravar os usados durante a semana. Mas, pelo menos, eu lembro tudo que eu usei durante o mês. Então, fica mais fácil pra fazer pra vocês, né? E deixem aí nos comentários, se vocês querem que eu continue gravando os usados, né? Os mais usados durante o mês. Esses perfumes aqui, eu repeti. Teve vários perfumes aqui que eu repeti a fragrância. Inclusive, o Traduções 21. Foi um dos que eu mais repeti. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Até a próxima.